Música Deputados estaduais e deputados federais da bancada paranaense se reuniram na Assembleia Legislativa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral para discutir a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que determina a extinção de quase a metade das 206 zonas eleitorais do Estado Não só o TRE do Paraná como todos os TREs do Brasil são contra essa resolução 23.520 ditada pelo TSE Nós entendemos que ela prejudica a efetividade e eficiência da justiça eleitoral A bancada federal já esteve com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes e demonstrou que a medida pode gerar problemas para o processo eleitoral e para os eleitores Para o deputado que convocou o encontro, não há dúvidas que haverá um prejuízo que pode ser evitado Se você cria uma estrutura física para determinado fim, daqui um pouco o fim se extingue você pode até remanejar essa estrutura física Mas o interesse originário que foi para a estruturação da justiça eleitoral perde sua finalidade Então, assim, quase uma jogada de recursos fora, entendeu? Quando você destinou o recurso público para a construção de um determinado espaço e daqui um pouco, devido a uma decisão, entendeu? Que acabe retirando, entendeu? Essa zona eleitoral e a gente não tenha mais o seu funcionamento Pois é quase que evidentemente que esse foi um dinheiro quase que jogado fora Música 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 Música